Fala galera dos Piscicotes Fale e Tudo, estamos aqui com a Fera Ricardo Arona que ministrou um seminário aqui para a Alta Cúpula da Polícia Federal E aí Arona, como é que foi a aula? Como é que o pessoal respondeu? Pô, foi muito bem, eu fiquei até surpreso porque tinha alguns dos alunos aqui dessa aula que estavam um pouco afastados da luta, mas conseguiram aprender bem as posições fizemos um básico, uma consciência de luta, como entender a luta então foi tudo bem proveitoso, todo mundo aprendeu a aula E com relação ao teu joelho, cara, como é que tá? Meu joelho tá 90% bom, já voltei a fazer tudo em baixa intensidade eu tenho um plano de tentar fazer uma luta no final do ano o joelho vai ficar bom, daqui mais uns 3 vezes eu tô preparado pra fazer uma luta Pô, a gente acompanhou pela internet teu encontro com o Dana White a gente viu as imagens do Dana White sorrindo quando te viu, ele saindo pra conversar como é que foi a conversa com o homem lá? A conversa foi muito boa, o Dana White mostrou aberto pra negociações mas claro, o homem do business tá fazendo acontecer, o UFC tá crescendo muito, cada vez mais e a gente não deixou nada de concreto fechado mas a gente deixou em aberto justamente que eu posso lutar lá em alguma oportunidade de repente no final do ano, ano que vem mas que ele gostaria de ver eu fazer uma luta antes ele quer que eu faça uma luta antes devido ao tempo que eu tô parado Tudo bem, eu quero lutar direto lá, quero lutar lá na verdade, mas se tiver que lutar em outro lugar não tem problema nenhum O último evento que rolou com um brasileiro no Card, a gente teve uma vitória que era pra ter sido sua no início da sua carreira contra o Fedor e o Verdun foi lá e representou a Arte Suave o que que você achou da luta? Pô, eu achei que a luta foi perfeita pro Verdun até porque na minha opinião o Fedor ele facilitou muito né ele entrou dentro da guarda golpeando de maneira desordenada na minha opinião ele devia ter feito uma outra estratégia então por isso ele facilitou muito a vitória pro Verdun parabéns ao Verdun que tá treinado pra isso a primeira derrota de fato do Fedor, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha a MMA há muito tempo sabe que foi pra você né cara aquela luta lá tua era pra ter sido tua e os japoneses deram pro Fedor porque ele tava visivelmente cortado e foi uma estratégia dos japoneses pra dar a luta pro atleta japonês mas o fato do Verdun ter ganhado a luta te dá um consolo pela luta ter vindo a primeira derrota de fato do Fedor ter vindo pro Brasil? Olha cara, eu acredito muito na justiça, entendeu? eu acho que se o Verdun ganhou é porque foi justo, era justo ele vencer se o Verdun ganhou é porque treinou bastante, porque ele merecia isso e aí já o Fedor, pelo que ele mostrou ali, ele precisa... foi um erro tático mas eu fico feliz de qualquer maneira porque é brasileiro como você falou mas não, eu não vejo nenhum gosto de vingança ou de alívio, nada disso não eu sei que é o momento que passou e eu vou ter outra oportunidade também quem sabe com o próprio Fedor é isso aí, e como é que estão os treinamentos agora? como é que tá teu peso? você tá tendo facilidade pra manter o peso como sempre? como é que tá? Conta pra gente meu peso fica entre 93 e 95 quilos meu peso já há muito tempo, eu não tenho oscilação de peso às vezes um pouco mais, um pouco menos e esse é o peso que eu quero manter pra entrar no UFC sendo UFC, né? quero entrar nessa categoria quanto ao peso eu não tenho problema nenhum, esse é o meu peso você costuma treinar com o Paulão e o próximo compromisso do Paulão enquanto o Dennis Kang, como é que você avalia as reais possibilidades do Paulão lá na Austrália como é que ele tá se portando nos treinamentos? o Paulão tá muito bem no momento tá em forma, emagreceu bastante tá mais perto do shape que é pra ele lutar e, porra, o Paulão treinado, cara é quase impossível vencê-lo só não é impossível porque o MMA ele é de surpresas mas o Paulão treinado é muito difícil de ser derrotado eu acredito que ele vai sair de todo o uso nessa luta quem são as pessoas que ajudam vocês aí na parte do treinamento? como é que, conta pra gente as pessoas que estão sempre aí acompanhando vocês nos treinamentos então, é, a gente tem o Baioneta o próprio professor daqui, a gente tem o Marco Antônio a gente tem amigos como o Pablo Rex e tem equipes, amigos como o Minotauro que vem na minha casa e o Paulão pessoas que a gente se une pra poder fazer um treino quando eles estão aí, né? por causa do Minotauro que agora mora lá fora mas enfim, o lance é treinar entre amigos treinos de qualidade, bons treinadores é, o pessoal fala que teu jogo o pessoal cita que teu jogo é, é, no, no pro UFC, é um jogo que que casaria bem por causa do teu gás você acha que o teu gás diferenciado sempre foi um gás diferenciado vai te dar, é, uma facilidade de você entrar no UFC e ter sucesso? com certeza, o segredo é o gás pra todo mundo eu sempre tive um gás muito grande porque eu sempre fui competidor de muitos anos na competição de Jiu Jitsu só fazendo seis lutas no dia de dez minutos, enfim a Abu Dhabi eram cinco lutas de vinte minutos por dia então, meu gás sempre foi um triunfo e ali o round de cinco minutos com certeza eu vou poder gerar muito em cinco minutos e chegar na vitória por isso eu acho que o gás já me beneficiava, com certeza bom, a gente tá muito feliz aí de ter feito essa entrevista contigo, muito obrigado manda uma mensagem aí pra galera dos psicóticos que, que curtem teu trabalho já faz tempo então galera dos psicóticos, um pouquinho mais de paciência que eu vou terrorizar no final do ano quando eu voltar a lutar, quero ver todo mundo torcendo aí, aí sim é hora de ficar bem frenético, psicótico e frenético valeu, valeu galera, psicótico vale tudo direto aqui da Polícia Federal um aulão aí que o Arona ministrou aqui pra galera pra Alta Cúpula da Polícia, pra você valeu